Uma senhora muito simples morava em uma casinha bem humilde com sua neta que estava muito doente Apesar de todos os cuidados a menina piorava a cada dia e já não conseguia mais sair da cama Como não tinha dinheiro para chamar um táxi e levar a neta ao médico A mulher decidiu deixá-la sozinha e ir a pé até a cidade em busca de ajuda Ao chegar ao único hospital público da região a senhora ouviu das enfermeiras que os médicos não poderiam ir até sua casa Era ela quem deveria trazer a menina para ser examinada e medicada Desesperada e sem saber o que fazer a avó saiu do hospital e passou a andar sem rumo certo Ao passar em frente a uma igreja ela resolveu entrar Algumas senhoras estavam ajoelhadas fazendo suas orações e a avó também se ajoelhou Ela ouviu as orações daquelas mulheres e assim que pôde levantou um clamor a Deus dizendo Oi senhor sou eu a Judite Olha Deus a minha netinha está lá em casa muito doente Eu gostaria que o senhor fosse até lá para curá-la Por favor anote meu endereço Deus Alameda das Oliveiras número 3 As mulheres estranharam a forma que aquela senhora orava Mas continuaram ouvindo Não tem erro Deus É só o senhor seguir o caminho da terra batida E quando passar a ponte do riacho O senhor perde a terceira estradinha de pedra Passando a vendinha do senhor Luiz A minha casa é a última barraquinha da rua Naquele momento as mulheres ao lado já não oravam Elas só conseguiram prestar atenção na senhora E se esforçavam para no rio muito alto A avó da menina porém não se importou com aquilo E prosseguiu em sua conversa com Deus Olha senhor eu tranquei a porta da frente Mas a chave fica debaixo do tapetinho vermelho É muito fácil encontrar Por favor Deus cure minha netinha Desde que meu marido e minha filha foram morar aí no céu Ela tem sido a minha única alegria Obrigada E quando todas haviam pensado Que a oração da idosa tinha terminado Ela completou Ah Deus Por favor Não se esqueça de trancar a porta E devolver a chave debaixo do tapetinho vermelho Senão eu não consigo entrar em casa Até mais Assim que Dona Judite foi embora As outras senhoras da igreja soltaram o riso E fizeram várias piadas sobre a sua oração Uma delas disse Como pode uma pessoa dessa idade não saber fazer uma oração decente E voltou a rir Porém Dona Judite teve uma grata surpresa ao chegar em casa A neta havia sido saído da cama E estava sentada no chão da sala brincando com suas bonecas Muito alegre A avó perguntou Ah Ele me mandou dizer para a senhora Que foi muito fácil achar nossa casa E que ia deixar a chave Debaixo do tapetinho vermelho Do jeito que a senhora pediu Queridos Antes de ser curada Ela determinou dentro dela o seu milagre Determine dentro de você o seu milagre Embora os seus olhos vejam o contrário Acredite No seu coração Se enche de convicção Sabe por quê? Porque Deus é Deus Amém 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 Amém